Fala galera, beleza? Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista Auto Super aqui hoje, vai inscritos, programar todos os domingos às 6 horas da tarde aqui no canal. Exatamente, se você não quer perder esse Lista aqui, nem os próximos que vão sair, procura aqui na tela, tem um botão para você se inscrever no canal, é muito importante você se inscrever. Ativa as notificações para você ser o primeiro a comentar, que também seu nome pode aparecer aqui no vídeo e se gostar já dá aquele like, beleza? O tema de hoje foi sugerido por Everton Junges, ele escreveu aqui ó, 10 bons carros do ano 2000 para quem não quer mais pagar IPVA. Legal, bom tema, bom tema, parabéns, bom tema. Como é que funciona? Boa, estou alinhado. Seguinte, corre aqui nos comentários agora, escreve o tema que você quer ver no próximo domingo, aquele que tiver mais likes, os três tiverem mais likes, eu e o Lucas vamos escolher qual que faz mais sentido e daí vai lá para a comunidade onde vocês escolhem o carro, beleza? Seu nome aparece aqui, o seu comentário aparece aqui na tela, beleza? Boa, vamos lá, então do menos votado para o mais votado, essa é assim que funciona, vamos lá. Foi sugerido pelo Angelo Henrique aqui, ele escreveu aqui ó, Chevrolet Vectra B, um dos melhores rojões do Brasil em 2000, hashtag Gurgel da pau no gol. Não dá, gostei, não dá mesmo, é verdade. Para quem não sabe que a gente está falando de Gurgel e Gol, a gente vai deixar aqui então na descrição aqui do vídeo, o vídeo desses dois novos projetos do canal e pau no Gurgel, tamo junto, bora. Bom, Vectra B, cara, eu gosto desse carro, eu gosto bastante dessa caranguinha aqui, é um carro bem legal. Esse daí o 2.2, né, que é um pouco mais forte. Cara, você sabe que o 2.0 e o 2.2 é a mesma coisa que você colocar no dinamômetro, meu amigo? Eu queria fazer esse teste até, viu? É uma coisa legal de fazer. Mas é um carro bonito, cara. É um carro ainda bem legal. Eu lembro quando eu vi esse facelift da lanterna e do farol aí, que eu acho bonito. que isso aqui, olha, ele acompanhava o desenho desde a grade até o espelho retrovisor. Carro bons da Chevrolet, né? Cara, Chevrolet sempre fez, velho. Isso aqui comparado a um Santana era muito mais carro, de conforto, de acabamento. Sem dúvida. Santana era durável também, não estou falando mal, mas eu ainda sou nessa época, eu acho que a GM fabricava carros melhores no conjunto geral. Em nono lugar aqui, foi sugerido pelo Gildo. Civic Coupé, um tangue de guerra que não paga mais IPVA. Hashtag pau no tigre, hashtag super mito, manda um salve para Maceió Alagoas. Um salve para Maceió Alagoas. Cara, e se precisava ter de novo no canal um desses aí com motor 1K20, velho? Se fosse para ter 1K20, eu queria ter esse modelo aqui, o antiguinho mesmo. Esse é o EG, né? É, na verdade, esse daqui é um EX Coupé, cara. O EG, ele é hatch. Ele é hatch. E ele é do 95 para cima, velho. 95 até 91. Olha, esse está perfeito. Ah, não, não, desculpa, é um do 93 ao 95, 92, 95. É isso? O EGE, que abre o porta-malas, sobe o vidro e bateu todo o porta-malas. Esse daqui é um EX VTEC Marroal. A rodinha do VTI, do EGE e VTI. É, está com a moda do EGE, exatamente. Demais. Olha, carinha da hora, 17 conto, o preço está ok, né? Se tiver bem cuidado, porque esses carros ficaram raros. Sim. Na época de Velógios e Furiosos, todo Braia da vida comprou um e acabou com esse carro. Parabéns, Braia, que acabou com esses carros. Boa, Braia. Boa, Braia. É isso. Em oitavo lugar aqui, o Brother Brasil Automotiva. Esse cara parece em todos. Todos. Esse é bom. Uma Hilux SW 4x4 3.0 diesel, ano 2000. A tirada, velho. Olha como seguro o preço, né? O carro é 54 mil reais, velho. Meu Deus do céu. O carro está inteiro gerado. É bem legal, mano. Quando eu estava vendo uma solução para a carrocina do bem lá para minha mãe, eu fiquei pesquisando esse carro, mas é muito caro ainda, velho. Nossa. Mas é um tancão de guerra isso aí, velho. É um tancão de guerra. Vai durar mais 20 anos, velho. Pode ser, mas o carro é 2.000, se eu sei. É, é 500 mil reais. Que legal. Olha, é câmbio manual de cinco marchas, hein? Dizem. Então, os carros vai aguentar. Quantos mil quilômetros tem? Deixa eu ver só, 298 mil quilômetros. O carro a diesel é um bagulho muito louco, né? É muito louco, né? Só que eu não tenho coragem, né? É também, não. Eu não tenho. Eu gasto a 54, não sei. Num carro com 298 mil quilômetros. É meio arriscado, mas bem bonita essa cor, inclusive. Bonita essa cor. Lindo o carro. Bom, em sétimo lugar aqui, o Greg Dallacorte mandou aqui, ó. Audi TT 2000 conversível, bonito e a preço acessível. Esse daqui é um ano 2000 já? Nossa, 63 mil reais. Eu acho que é acessível. Cara, é pra ser bem sincero, viu? Ô, tá muito claro. Não, tá louco, velho. Tudo bem, que é o conversível e blá, blá, blá. Já tem cara de velho, velho. Desculpa. Mas esse aqui me lembra uma lista. Audi TT conversível, carros pra você pagar de rico em Campos do Jordão. É verdade, velho. Pra você que quer dar aquele rolê que quer pagar de rico, clica aqui, ó. Pagando pouco, hein? Pagando pouco. Tem umas ideias melhores que essas aqui, mais baratas. Mas, meu, vou falar. É legal, é legal. É legal, é legal. É mais três por baixo, não é? É mais três por baixo. É mais três por baixo. É mais três por baixo também, quatro por baixo. É um carro que eu teria, velho, de verdade. É um carro que eu teria. Não, não gosto mais. Eu teria uma um pouquinho mais nova do Facelift. Esse farol muito grande na fronteira me incomoda. Esse já ficou mais velho. Bom, em sexto lugar aqui, o nosso amigo Anderson Silva. Nossa, o lutador, hein? Boa. É uma Blazer Executive 4.6. 4.3V6 com aquele ronco cabuloso do Vortec. É irado. A Vortec é um 12 válvulas. É 2 mil, né? Essa é o 2 mil. É a Precelift já. É isso aí mesmo, o para-choquinha. É bonito, eu acho demais. Carrocinha do bem, velho. Um ano tentando fazer o carro voltar ao normal. É, rodar, né? Aliás, eu preciso cobrar o cara do câmbio, eu vou fazer isso. Meu, assim, ó, vou falar. O cara que compra isso aqui, ele tem que ser dono de um pôr de gasolina também, né? Porque vamos dizer isso. Não sei, é manual. Mas, ó, essa daqui, ela é... Puta, tem gás natural. Olha a parte triste, o carro manual. A parte é do gás natural, velho. Eu não sou muito fã. Zou o motor. Eu não consigo confiar nisso. Zou o motor. É um carro manual, V6, isso aqui canta de terceira marcha, você sabe, né? De terceira marcha, segundo ele dá aquele belo. Não, canta de terceira marcha, velho. Bem colocado, eu tinha um amigo meu, tinha, e meu, a gente andou muito em Mungaguá cantando de terceira marcha. Com os perios e bem cheio, pode ser, velho. Pode ser. Bom, em quinto lugar aqui... Nossa, que irado. O nosso cupim de ferro. Opa, é parente seu. Vamos junto. É parente seu. Mandou aqui, ó, um Gol G3 GTI 2.0, 16 válvulas de 100 mil. 153 cavalos. Um dos carros, um belo carro dos anos 2000. Perfeito. Assim, eu acho que esse carro legal, a mecânica é animal. É a mesma que a gente estava colocando aqui no nosso avião do pão de queijo. Só que esse carro, ele não diferencia em absolutamente nada de um Gol G3 normal daquela época, né, cara? Só a mecânica. Só a mecânica e o freio traseiro. Dá pra você ver que o freio da roda. A roda, o painel, tem os negócios do GTI 16, mas ele não tem nada, assim... O banco, por exemplo, ele não é um banco que remete àqueles recados antigos recados. Sabe? Ele não é um banco, assim, ó, olhando aqui a foto do banco. Sim, mas esse carro parece estar bem inteiro pelo preço. Tá bem inteiro, tá bem inteiro. Tem 26 pilos. Impressionante. O carro tá bem inteiro, só que tem que ter... Tem que ter coragem. Porque, meu, esse carro é visado demais, cara. Prefiro um bola. Visado. Você comprar um carro desse aqui, imagina pagar 36 conto. É, e parar, ele já te leva. É, exatamente. Bom, em quarto lugar aqui, sugerido pelo Eliseu Lousada. Mandou aqui, ó. Civic LX, aquele tanquinho de guerra que só tem torque nos 20 mil RPM. Cara, eu tive um Civic, o meu era exatamente esse igual a esse, só que era um EX manual 2000-2000. Raridade. Com 450 cv nas folhas. Não, não, não. Eu tive, tô falando do azul. É o azul que eu tive antes. Eu tive um azul desse aqui. Cara, tanque de guerra, não dá pau. E vou falar, anda bem. Pode falar que não tem torque? Não precisa, irmão. Anda bem, anda bem. Mas o seu era o DY16Y8 e esse é um D16Y7. São pequenas mudanças no motor, muda o coletor de admissão e tal, mas assim, não desprivilegia nenhum dos dois carros. Esse aqui, se eu não me engano, tem 115 e o meu tinha 125 cv. Essa era a diferença. Certo? Mas é um tanque de guerra, o brother falou certíssimo aqui e o cara não colocou valor no anúncio. Próxima vez, por favor, coloque... Ah, colocou aqui, ó. 15 mil com as rodas 17 e 13 mil com as rodas 14. Rack de teto não vai. Ainda bem que o rack não vai. É bem ruim. Rádio do comprador aí. Ah, mas eu compraria por 13 mil com as 14. Eu entrava no rodas.pneufree.com e compraria um jogo de roda e pneu pela diferença de preço que ele está colocando aqui zero. Novo. Sem dor de cabeça, sem ter risco, sem ter problema de ser amassado, sem o pneu para gasto e assim por gente. Já chega balanceadinha. Exatamente. Já chega montado e balanceado. É só você subir o seu carro macaco e trocar lá mesmo. E rodar. Fácil. Boa. E para quem quiser ainda tem um cupomzinho AutoSuper que tem aqui na descrição. AutoSuper 2020, tudo junto. Agora vamos lá para o top 3 aqui. Em terceiro lugar da lista o Fort Track Gamer colocou aqui. Asta 2.0 por 11.500 reais. Nossa. Asta super e mito. Gurgel, dá pau no gol. Amo AutoSuper. Tamo junto. É nóis. Obrigado. E o gol da Pau no Gurgel. Tu concorda. Cara, vamos ver. É um Asta. Ano 2000. Era o que eu tinha. Lembra? Não, era 2002. Era 2003 o seu. 2. 2. 2. 3. Mas era esse mesmo modelo. Não mudava nada. Tancão de guerra. Isso é um Tancão de guerra. E barato a manutenção. Meu, 11.5. Preço de manutenção de Celta. Está completo? Esse daqui é completinho. Tem ar-condicionado. É completinho. Cara, eu sou mil vezes carroso do que um Celta. É mil vezes. Sim, exatamente. Se você for procurar um Celta vai custar o mesmo preço. 1.0. Não dá para entender a lógica do mercado. Um Asta é tipo abandonado. E um Celta custando o preço do massa. Praticamente. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Mas bela escolha. Mandou super bem. É um carro da hora. Muito top. Em segundo lugar aqui. Um brother mandou. Agora o Copim de Ferro. O Copim de Ferro de novo. Golf GTI 1.8 Turbo Manual. E esse aqui é o Duas Portas, irmão. Lindo. Lindo. Olha que caranga louca. Só que o preço é 53 pau. Caro. Nossa senhora. É caro. Isso daqui é preço. Assim, olha. É que os VR6 subiram de preço. Mas os Golf VR6 estavam a esse preço aqui. De 60 mil. Há 10 anos atrás. Estavam a esse preço. Mas esse carro tem upgrade de performance. Ah tá. Durante a casa é o 4. Intake. Mafia. Blá blá blá. Estético. Então assim. Não vou falar que ele está pedindo caro. Porque você não acha um carro desse fácil. Não acho. Duas portas. E cada um que bota o preço é o seu carro. É isso aí. Exatamente. O carro está bem bonito. Está com umas rodas bacanas. Parece que tem cuidado. Tem cuidado. O lugar fica num condomínio. Tem cuidado. De verdade. Caraca legal. Vamos para o primeiro lugar. Em primeiro lugar. O Brasil Automotivo ganhou de novo. De novo. Está ligeiro. Ele sempre comenta primeiro. Comenta primeiro o que ele para você ganhar. Sim. Um Vecta CD 2.2. Mais bonito e confortável do que muitos outros carros atuais. É o mesmo da cidade. Não. Não é? Não. Esse daqui ele é uma versão um pouquinho mais para frente daquele Lucas. Se não me engano. Ou outro não tinha foto da traseira talvez. Ele tem um facelift esse carro aqui que muda um pouquinho. Muda a lanterna e o farol. O farol não muda. Acho que ela não tem assim. Esse daqui deixa eu ver. Não. O farol muda. Esse daqui é 16 válvulas. Ah tá. O farol muda também. Ele passa a ser uma lente lá. Ele tem ar digital e as rodas são 5 furos. 8 válvulas ele é 4 furos. Cara GM eu mando bastante. Pode falar comigo aqui. Uma bela escolha. Bom para a galera que perdeu o lista 10 na semana passada que foi? Lasanhas a diesel. Clica aqui. Dá uma olhada. 10 lasanhas a diesel para você comprar agora. Erros e spoilers para os membros aqui. Bolinha para se inscrever no canal. Clica aqui e dá um pulo na lojinha que seremos o maior revendedor de óleo em 2020. Valeu galera. Tamo junto. Valeu.